It's all about humanity I'm going back! Junte as duas pernas, esmaga uma vez Passos Ficou Deu a resposta do baixo do baixo Ficou Claro que não Ficou 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 E aí 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 É que dá pra ver que dá pra sair bem mais, né? É, quase não tá conseguindo. Expande, faz o semi de frente o máximo que você consegue. A diferença é que dá pra expandir bem mais. O que faz aqui, ó. Sim, aí aproxima a mão, mas aí você já vai querendo... Já trava. É, imagina você com 18,25, daí mobilidade zero. Hoje vai ser... O resultado tá dando aqui, ó. Todo encurtado. Puxa o outro lado, aproveita, né? Vai ser uma barriga a mais nesse, né? Tá. Quando eu machuquei o bíceps... Fazia só esse lado. É, cara, as duas cores brigam legal. Cada uma funciona. Eu prefiro o desenho, a estética do ombro, do braço, desse lado, né? Mas eu vou conseguir... Não imagina só, olha aí, tá? Eu tenho um lado que eu prefiro o tronco e outro que eu prefiro a perna. É, é difícil. É difícil. Aí eu vou no que eu tenho mais domínio. Tríceps. Olha aí as peças que corta mais, né? É até pra dar um pouco mais de profundidade, né? Eu não sei se talvez é porque ele não tá contraindo ali, ó. Vamos falar, mano. O... Não consegue dar uma girada no ombro agora? Isso, levantar um pouco. Se ele não trabalha bem encaixado nessas poses, ele vai dobrar de tamanho, hein, mano? É, não pode. Dá pra ver que ele tá bem travado nas poses mesmo. É, nenhuma pose encaixou 100% até agora. Tá travado mesmo o ombro ali, cara? Daí, se encaixa o ombro, o abdômen já é. A perna também. Ó. Duplo de costas. Abençado ligamento pra botada legal agora. Tá saindo. Ó como o braço fica assim, o coto vai ficar perfeito assim. Não consegue fazer a rotação de ombro ali, né? Claro. Isso aí, ó. Será que eu tenho isso aí também, cara? Não dá pra reparar. É, mas eu comecei a fazer um trabalho bem específico porque eu percebi que eu tinha isso aí. E quem que tá procurando? Confio em meu fisioterapeuta lá, amigo meu. E ajudou bastante? Foi o que? Saventosa? Na verdade, ele passou alongamento agora. Alongamento, alguns exercícios. Pesinho, por exemplo, ficar aqui, ó. Jogando assim. Deitar e ficar soltando, soltando, soltando. Ah, boa. Toma um tempo, mas vale a pena. E é chato. Todo dia antes do treino eu tenho que fazer. Exato. Todo dia. Mas soltou o meu braço. Mas o meu era que era lá por causa do jiu-jitsu, né, cara? Machiquei muitas vezes o outro. Tinha a lesão ali, ó. Você não sente dor? Às vezes, sim. No direito. Ó. A expansão não saiu? Beleza. Dá pra ver que dá pra abrir mais, né? Faz um semi-relaxado, Marcos. Não esquece de falar um semi-relaxado, só por alguma coisa. Ó, ele precisa expandir mais, né? Aí se ele coloca a mão na cintura... E se conseguisse botar a mão na cintura aí, dá mais uma... Foda, aí quando ele vai pra mão na cintura, ela encolhe. Acho que ela pode entrar aí, ó. É... Abdomo e perno? Caralho, a fisicultura é fácil, né, mano? Porra! Caralho, conhece o volume pra... A quantidade de músculo dessa aí, o cara ainda tem que ser... Tem que ser uma bailarina aí, né? É. Não é fácil, né? Faz o mais musculoso, aquele mais chuntinho, assim, sabe? Tira o... Quase duas mãos, assim. É. Assim não dá, porque você não consegue abrir a dorsal, se você conseguisse abrir. Ah, você sobe duas semanas, duas semanas. O que você tava falando? O que a gente tava falando, né? Duas semanas. É. Aí, ó. E o cara, acho que se finalizasse duas semanas, tava pronto pra subir. Não, a pele tá... Tem comida, né, cara? Já tem comida, tem insulina. Já, já. Você falou o que eu tô falando, né? Tá. Insulininha. Acho que será que vai entrar uma insulina pra mim também. Eu vou gostar. Eu tô... Tô com vontade, tô com vontade. Dá uma densidade, uma força, não tem um estrógeno. Você já usou, já? Cara, eu usei uma vez, mas usei tudo errado. Eu era... Usei só pra ver. Só pra ver se ele morria. Cara, insulina é vida. Se usa direito, vale a pena pra caramba. Eu usei, tomei o shake, fui trocando ideia na academia. Quando tava chegando em casa, eu morri. Tivei comendo tudo que tinha. O pior fui eu, né? Eu gostava de brincar com ele com esse menino, né? Pra dar fome. Ah, vamos ver até onde vai. Mas é uma fome que você come sem perceber que tá comendo, mano. Vamos ver até onde vai. Ah, mas imagina que você tava no final de hoje, ó. Não aguenta mais comida. É, tá. Meia hora comendo. Aí você tenta bater hipo pra dar fome pra você aguentar comendo. Comer é igual mesmo. Dá aquele timenzinho ali, né? Aquele... Mas, ah, eu já comecei, eu percebi que é um sinal. Você começa primeiro a ficar... Primeiro começa a ficar lento. Isso. Ficou lento, já começa a dar merda. Uma termedeirazinha, depois começa a suar pra caramba. Ficou letástico, aí você começa a sentir aquela sensação meio... Eu já cheguei no ponto de começar a acelerar o coração muito. Mas o problema da insulina é exatamente esse, porque como você dá corpo mole, se você não... Não dá tempo, né? Não dá tempo. Se você não tiver noção do que tá acontecendo e não comer logo, às vezes você senta, deita e... Já era. Aí já era. É, a cagada é essa, né? Não usar sozinho. Como você tem com a mulher, a Jane e tal. Tomei insulina, tem que comer daqui a uma hora, se eu não acordar, não acorda pra comer. É alto nível, né, cara? Tem gente que não gosta, mas é alto nível. Mas eu ouvi falar até... Não sei quem contou que estava usando o incrilex, o incrilex que dá também? O incrilex é IGF-1. É IGF-1. E a insulina... A hipoglicemia, ela gera IGF-1. Ela libera IGF-1 também. É por isso que ele então sentia. É porque a hipo... A hipo do IGF, ela acontece no início dos primeiros dias de uso e depois você fica hiperglicêmico. Então muda o mecanismo. Entendi. Mas quem que tá usando o incrilex, cara, que tá com essa grana? Porra, galera, tem uns caras aí usando aí, meu. Incrilex mesmo? É. Que vem da Europa aí, mano. Que tá rolando aí uns 10 pau aí. Não mais. Eu me decepcionei quando eu... É, você achou? Não foi em mim. Foi em atleta, eu não achei tudo isso. Ah, cara. É custo-benefício, não vale a pena. Pelo valor, não. Se não acha melhor, porra, joga uns dois de sizing aí. Ah, eu já trabalhei com hit de sizing e achei infinitamente. Sinistro, né, mano? Faz diferença, né? Ah, faz. Ah, o cara tem que aguentar pra um lado, né? Eu, nas três últimas semanas, eu peguei e falei, mano, eu não vou competir mais esse ano, eu vou... Falei até pra você, né, gente? Uhum. Eu falei assim, eu vou pegar, eu tinha um sizing lá, uma caixinha, eu falei, 10 dias eu vou usar, por 10 dias eu vou usar 10 Wii. Só pra ver. É. Mas você fraçou? Não, eu tomava tudo de uma vez. Eu tomava tudo de uma vez. Eu tomava tudo de uma vez. Também dava tudo de uma vez. Só que eu não queria dormir, cara, da minha mão, assim, ó. Só que mano, a minha pele mudou em dois dias, acredita? A gente pesou quanto a última vez? Na última competição? Na competição, 102. 102. 101 e 800. 102. Ah, então o quanto a gente conseguiria colocar, passa um mínimo uns 4kg no palco, ó. Então eu subi assim mais 100, então. Mais 100. Ah, desse jeito, né? Porque nessa condição de pele tem margem pra puxar mais uns 12kg, ó. E eu acho que ele, eu acho que como ele é um cara que não é alto, ele tem um 7 o quê? 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 10 o quê? 8 o quêijo. 7 o quê? É, o ponto fraco, sempre foi. O joelho meio ruim, então, os treinos não rendiam tanto. Posterior até que eu conseguia treinar pesado, porque os joelhos não doia. Então eu sempre conseguia meter pá, agora quadríceps. Era um dia que eu treinava bem, na outra semana já sentia um pouquinho, aí tinha que segurar os treinos então eu não tinha uma sequência muito boa de treino pesado pra과�riceps. Até mais recente mesmo. Mas agora foi boa. Eu até fiz uma fisioterapia, depois que eu rompi o bíceps, eu tava quase rompendo também o tendão dos leis. Aí eu fiz uma fisioterapia e aí ficou zero. Então, desde então, eu tô treinando melhor agora já. Como é que foi ontem, Marins? Ele aguentou a mesma carga que você? A mobilidade estava ruim? Eu acho que foi o... Só a última que eu senti o glúteo, né? A gente fez... Mas o resto é tudo normal. Foi um problema muito normal. E foi um treino pesado, cara? Bem pesado. A gente chegou a fazer ali... É que a gente já começou no abdutor, botando muito mais carga, né? A gente começou no abdutor. No abdutor. Fazendo com isometria, cargas mais altas. Aí a gente fez tudo focado em glúteo. Então, quando chegou no último, no afundo ali, aí já tava meio... Já tava sentindo um pouquinho. Já tava me sentindo. O único que eu não fiz foi o afundo. Eu comecei a fazer ali... Aí a gente fez o RDR também, né? Bem pesado. Tá. A gente puxando bem no glúteo, saindo com o quadril mais alto. Então, ali pegou bastante também. Tivemos flexor, a cadeira, a cadeira, leg bem, pé bem alto. O leg, ele colocou até mais carga. Ele botou uns 400 e pouco, 400 quilos. Com o abdutor, viu? Boa. Acho que é ali que pegou. O leg, o leg eu tenho... Hacked, né? O rack com quase 200 quilos também. O rack, o rack eu já comecei a sentir um pouco. 180 a gente colocou. Aí, acho que foi no rack ali que me deu uma... Mais rack no chão ou rack... O da Cybex. Mas bem, bem, deixando bem. Acho que foi ali que me pegou. Porque aí depois a gente foi logo assim, depois pro... Pro outro e eu não vou entrar. É, agora essa mobilidade aí é o... Acho que é o mais... É o principal, né? Puta, nenhuma pose encaixou. Eu entendo que você tá grande, mas... Nenhuma pose encaixou. Tirando, talvez, o semi de frente e de costas. Agilado não consegue. Apesar que o peitoral até vai. Só a perna que dá pra melhorar um pouco o encaixe. Mais tríceps, os dois o pulo bíceps, os dois expansões. É o ombro, o ombro travador. Mas já vou vindo agora. É, mas já tô vindo fazendo agora um trabalho. É, porque você mata teu físico, né? Você não consegue igual. Você não mostra, né? Aí você relaxado, impressiona pra caramba. Cria uma expectativa. Daí na hora de pousar não... Não cresce na pose. Tá até desconfortável, né? Sim. Mas conseguir melhorar essa mobilidade aí vai ficar do caralho. Tá muito cheio, cara. Então a ideia é jogar em um setembrinho, você acha? Uma competição? É, o nosso intuito aí era setembro ou... O de novembro, né? Puta, mas daí tem um tempo pra trampar. Grande aí, mano. É, a gente teria até maio, na verdade. Pra ir bem de boa. Forçar um pouco mais a balada daqui a pouco. E o protocolo de remoto, tá tranquilo? Então as considerações aí finais, depois da avaliação do shape? Cara, então, a condição tá muito boa. A alteração no BF foi mínima. Se teve um aumento de um quilo de gordura, de 100 pra 112, foi muita coisa. Porque a textura de pele, a profundidade tá muito boa. Quase nada de retenção, até porque teu rosto tá meio chupado, né? Volume, preenchimento, exatamente como a gente queria. Trazer aquele volume de dentro pra fora, maturidade. E com o volume de comida já bem alto. Agora a gente vai fazer um teste de plasticidade metabólica. A gente vai jogar uma refeição livre, pesada. Come até não aguentar mais. E vamos ver como teu peso vai trabalhar e como que o volume vai trabalhar. E aí depois a gente vai controlando diariamente quanto teu peso vai cair. Pra gente ver quão plástico tá o teu metabólico. Que vai dar uma ideia legal pra gente. Pra gente ver até onde a gente pode chegar nesse off. Mas vai te marcha pra comer agora, então. Bora. Se o coach tava andando, só obedece. Vamos ver uns três pedacinhos de pizza só? Se sente? Eu vou lá na Body Builder e vou comer um... Vou comer o meu, né? Que o resultado tá dando. Vou comer a minha pizza lá. E aí é um enroladinho. E aí com mais uma sobremesasinha lá. Uma tortinha. Ótimo. Já tá bom. Tirar foto com o que é a peso já era. Mas tá impressionante. Não chega. Tá muito frio. Então é só melhorar, então. É o ombro, né? É melhorar a mobilidade. Porque não adianta você estar com o físico absurdo relaxado. E na hora do palco, na hora dos confrontos, não conseguir mostrar o que a gente tá progredindo. E eu acho que essa tua falta de mobilidade tá atrapalhando a evolução do dorsal também. É pra tá atrapalhando. Se a mobilidade tá tão ruim assim... É, até que pra treinar não atrapalha tanto. Nos exercícios de grande dorsal, você tá conseguindo... Não consigo, assim, prazer. É com dificuldade. Às vezes até tem que pôr um pouquinho menos de carga por causa disso. Pra poder trazer mesmo o peso. Mas dá pra treinar. É, porque melhorando a mobilidade pra você conseguir encaixar bem as poses já era. O AFET é 122, 125 agora. Buscar essa meta até mais. Uns 10 quilômetros. Se você com 10 quilômetros a mais desse jeito já tá assim, já não consegue se mexer, imagina... Com mais 10 quilômetros aí... Mas tá animal, cara. Tá melhor do que eu imaginei. Ver se a gente tá de prazer. Valeu. Obrigado aí. Então é isso aí, galera. Agora eu vou aproveitar, né? Se o coach liberou, tem que fazer a refeiçãozinha livre, né? Valeu. Tchau. 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 Tchau.